As manifestações antifascismo que ocorreram ontem, domingo, não, sábado, hoje é domingo, sábado, ontem, na Alemanha, foram assim estrondosas, foi uma coisa absurda, nunca, já fazia muito tempo que não tinha uma manifestação tão grande assim, e essa reação antifascista, ela é muito importante nesse momento, no mundo todo, e ela tem um reflexo em relação ao Brasil, porque todo mundo sabe que a Alemanha, berço do nazismo, tem uma preocupação muito grande com esse sentimento, com a prática do neofascismo, simplesmente, agora, por isso a própria Alemanha teve a preocupação de mandar aquele vídeo explicando que o nazismo não tem nada a ver com a esquerda, é uma extrema direita, explicando para os brasileiros, quase que como uma aula de educação moral e cívica para os brasileiros, Bolsonaro gosta tanto de educação moral e cívica, então eles mandaram uma aulinha de educação moral e cívica para a gente. Quero comentar isso por causa do seguinte, qual a relação dessas manifestações antifascistas na Alemanha e as nossas posturas aqui antifascistas em relação ao Bolsonaro? O que há na Alemanha é que, na Europa de um modo geral, é que a extrema direita na Europa, a grande preocupação dela é uma preocupação ainda motivada pelo núcleo do fascismo do fascismo original. Qual era o núcleo do fascismo original? É a xenofobia, quer dizer, é o nacionalismo exacerbado, a ideia de que o estrangeiro é o inimigo, a ideia de que o estrangeiro mais longínquo é mais inimigo ainda, e isso se confunde com a ideia de raça pura. Então, como as guerras africanas ampliaram a migração, as pessoas atravessam o Atlântico para uma vida sem guerras na Europa, atravessam o Atlântico não, o Mediterrâneo, atravessam o Mediterrâneo para uma vida melhor na Europa, outras atravessam o Atlântico e vêm aqui para a América, então surge aí o que? Os grandes acampamentos nos países europeus dos chamados refugiados. E, obviamente, que do mesmo jeito que ocorre aqui na nossa fronteira com a Venezuela e Brasil, aparecem aí crimes que já ocorriam antes, só que aí é engraçado isso, né? Se alguém comete um crime, ele é culpado, mas se alguém de uma outra etnia comete um crime, não é ele o culpado, é toda a etnia culpada. Então, aqui no Brasil a gente viu, né? Venezuelanos cometeram crimes contra brasileiros, de repente as pessoas começaram a expulsar todos os venezuelanos. É uma mentalidade fascista, que começa a tomar o indivíduo como representante do todo. Isso é um viés ideológico. Não se pode fazer isso, né? É um erro intelectual. Mesma coisa na Europa, né? Então, repentinamente, muçulmanos começam a ser vistos como estupradores de mulheres, porque uma pessoa estuprou uma mulher. Como se não tivesse estupradores todos os dias, alemães estuprando alemães, franceses estuprando franceses. E aí se começa a disseminar um sentimento de xenofobia, e essa xenofobia tem a ver com a base do comportamento que originou o fascismo e o nazismo, que não foi, obviamente, um comportamento só antissemita, antijudeu, mas um comportamento que tinha a ver com a xenofobia, um sentimento antirante estrangeiro, e que depois vai disseminando por vários outros grupos sociais. Aí você tem negros, enfim, judeus, enfim. Você vai distribuindo esse preconceito e a discriminação para tudo quanto é grupo. Pois bem, no Brasil, a não ser esse problema aí da Venezuela, você não tem propriamente um xenofobismo como a maior marca. Bolsonaro não faz uma campanha de xenofobismo, embora ele tenha defendido a formação de acampamentos para refugiados na Venezuela, o que gera aí uma semelhança com o que a extrema-direita propõe lá para a solução europeia. Ou não receber imigrantes ou receber acampamentos cercados, que é criar campo de concentração. Bom, mas, veja como é que são as coisas. Por que eu estou falando isso? Porque aí é que entram essas políticas impensadas. É porque aqui no Brasil, uma parte da esquerda gosta muito daquele pensador Zizek. E muita gente acha ele um fantástico pensador de esquerda. Ele não é um fantástico pensador de esquerda. Ele é, na verdade, um neo-stalinista. Ele é um neo-comunista e tem uma visão extremamente equivocada da sociedade. Porque a proposta que ele fez para a Europa para evitar a xenofobia e o reinício do fascismo é a coisa mais absurda que você possa imaginar. Eu, inclusive, tenho um livrinho meu, que é um dos últimos livros meus. Ah, na verdade é o último, que é esse aqui. Dez lições sobre o Slotertark. Dez lições sobre o Slotertark. Eu fiz dois livros sobre o Slotertark. Esse aqui é o segundo. Nesse aqui eu faço uma discussão entre as propostas do Zizek e o Slotertark. E numa das questões que o Zizek levanta, eu toco nessa proposta dele em relação ao problema dos estrangeiros na Europa. Adivinha o que ele propõe? Ele propõe exatamente o que propõe este tema à direita. Ou seja, ele propõe que se faça um cercamento dos estrangeiros. E aí no cercamento faça uma triagem para ver quem que vai entrar e quem que não vai entrar no país. Essa é a proposta da extrema direita. Mas por que ele faz isso? Ele faz com a desculpa de que isso evitaria o fascismo. Quando na verdade isso já é o fascismo. Porque ele diz a seguinte coisa. Se você deixa o imigrante entrar, você gera na população um sentimento anti-imigrante. Mas se você não deixa e segura ele nesses guetos, você pode ajudá-lo financeiramente, você pode ajudá-lo com alimento e ao mesmo tempo você não cria uma situação de xenofobia contra ele. Ledo engano. O segregacionismo cria um sentimento de xenofobia tanto quanto qualquer outra medida. Aliás, ele acentua. Na verdade, ele acentua a xenofobia. Quando se colocou os deuses num gueto, não se diminuiu a xenofobia, o antissemitismo. Ao contrário, aumentou. Quando os americanos separaram negros e brancos, e muitos americanos separaram com a desculpa de que na verdade aquilo seria uma política pró-negro, porque o negro ia ter a cultura dele, o branco a cultura dele, isso não diminuiu o preconceito e o racismo. Isso aumentou o preconceito e o racismo. Se você colocar campos aí para receber os venezuelanos, isso não vai diminuir a xenofobia, isso vai criar a xenofobia no Brasil. Porque na verdade o que diminui a xenofobia é a integração. É a diluição dos estrangeiros no meio do país e, aos poucos, a cidadania deles para o país no qual eles estão. Então, não adianta, tem que criar políticas sociais para absorver essas pessoas. Essa é a saída. A saída, no fundo, é criar políticas sociais para absorver essas pessoas, integrá-las e diluí-las na nação. Quando você segrega achando que vai dar chances para aquela cultura, você não ganha nada com isso. Você só perde, você só cria o xenofobismo. Então, a proposta do Zizek para barrar o neofascismo nascido da xenofobia, na verdade, já é o neofascismo implantado. Porque já é a segregação ao montar os guetos. Não importa o que você fala, mas não é campo de concentração. É um campo de refugiados muito bem instalado, tudo muito bonito. Se deixar, vai ter até ar-condicionado nas cabanas para eles. Bobagem. É segregação. Segregou, cria o outro. E cria o outro, não como um contraponto dialético, mas que cria o outro como aquele que é o inimigo. Como aquele que eu não posso ser. Como aquele que, se soltar, ele vem para me macular. Até porque, se eu o segreguei, tinha uma razão. Não é para protegê-lo. É para proteger a mim dele. Então, você veja como o Zizek está completamente errado nessa ideia de que você barra o fascismo ao fazer uma política de segregação. Na verdade, isso já é o fascismo. Então, o cara é comunista, mas na verdade, na hora que ele faz uma proposta, ele faz uma proposta de segregação. Não é à toa que a União Soviética teve uma política de segregação. Todo mundo sabe que, dentro das repúblicas que montaram a União Soviética, os povos de origem russa, dentro dos povos eslavos, os de origem russa, tinham mais chance dentro do Partido Comunista do que os outros povos das origens paralelas. E esses povos paralelos foram justamente os primeiros a se libertar do domínio russo quando a União Soviética acabou. E não é à toa que você tem o separatismo. Ainda que o separatismo seja feito em nome de uma política de direita, esse separatismo se originou exatamente pela tendência da União Soviética de abarcar todos, mas fazer uma política de todos somos iguais, porém os russos são melhores. Tinha essa sutil diferença interna à União Soviética durante todo o exercício do estalinismo e depois, após a morte do Stalin, isso continuou. Então, toda vez que você segrega, você não tem nenhuma proteção em relação ao fascismo, mesmo que o seu discurso seja antifascista. Ele vai gerar um comportamento fascista. O outro só ajuda você na dialética entre o eu e o outro, quando o outro continua outro, mas integrado. É isso que nós temos que entender. Quer dizer, você tem que preservar a cultura dos grupos e dar força para a cultura dos grupos, mas na integração nacional. Quando você, para preservar a cultura dos grupos, os coloca em guetos, você cria um mecanismo completamente errado. Mas isso é bem diferente do que o Brasil fez com os índios. O Brasil não segregou o índio. O Brasil deu as terras dos índios, que são dos índios. Os índios podem se integrar na sociedade, contanto que eles não percam aquelas terras, inclusive porque aquelas terras estão em disputa com as empresas mineradoras. E a questão do índio aí fica secundarizada, porque as empresas mineradoras querem a exploração da terra, querem a exploração da Amazônia. E justamente aí, essa conversa do Bolsonaro de integrar o índio, não tem nada a ver, porque no fundo a gente sabe muito bem que ele está sendo sustentado pelas mineradoras, que querem a terra dos índios para fazer a exploração. E todo mundo sabe que a exploração da terra pelas mineradoras é ecologicamente a desgraça, não só do Brasil, mas a desgraça do mundo. Porque a infecção é generalizada. A infecção, entre aspas, quer dizer, a deterioração da terra. Então, eu gostaria de comentar isso com vocês, aconselho vocês a leitura dos Luttertack, porque eu não vou aconselhar a leitura dos ISEC, porque os ISEC vocês conhecem por aí, dá com pau. Mais os Luttertack que vocês não conhecem. E o contraponto que eu fiz aqui, acho que vai ajudar para vocês pensarem nessas questões e pensar também aí o antifascismo que está na jogada no mundo todo contra tipos como o Bolsonaro. É isso a minha sugestão. Obrigadão, gente. Obrigado. 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 Obrigado.